E fala Reis Rainhas, tudo beleza? Bom pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um Rust pra PC fraco Hoje não é Rust Mobile porque a gente tem que dar uma variada, né cara? Não é só Mobile que a gente tem, a gente também tem Rust de PC fraco, isso mesmo galera Hoje é um jogo pago, sim, é um jogo pago, mas ele tá bem baratinho, cara Se eu não me engano eu paguei 9 reais, mas eu tive um desconto de 6, então paguei só 3 E eu tô trazendo ele aqui pra vocês É um jogo que ainda continua em desenvolvimento Eu entrei lá no Discord deles pra ter certeza disso antes de trazer esse vídeo E sim, pessoal, tá saindo atualização, mas como é um jogo indie, tá sendo criado só por uma pessoa Demora bastante Mas eu gostei, o jogo é pra PC fraco, as configurações estarão aparecendo na tela aí agora E me lembrou muito, cara, muito mesmo, o Rust antigo O Rust experimental antigo, cara, aquele de 2015 ou 2016, cara Me lembrou demais E não só isso, cara, o jogo é realmente inspirado no Rust Se a gente abrir aqui o inventário, a gente consegue ver bastante semelhança Até mesmo nosso inventário aqui Outra coisa também, que eu achei também muito interessante Aqui também tem um esqueminha muito semelhante ao The Forest Que eu já vou mostrar pra vocês Não é só o inventário que é muito parecido com o Rust O jogo em si tem uma pegada que é muito semelhante E lembra também o Rust V25, que é o Rust Legacy Que eu já vou mostrar pra vocês o porquê Olha só Tem uma plantinha aqui que vocês já conhecem do Rust antigo, do Rust experimental E olha qual é, cara Ela mesma, cara E é a mesma textura, a mesma skin Olha só E aqui serve pra mesma coisa Que faz clout No Rust é diferente, né? No Rust é um pouquinho diferente Lá já vem o clout na mão Aqui não, vem a planta pra você transformar em clout Que é tecido E bom A construção, mesma coisa do Rust Legacy, tá? Você tem que construir a fundação Tem que construir a parede Pra depois colocar na sua base É um pouco chato? Bastante, viu? Não gostei não Mas é o que tem no jogo Então vamos lá Vamos colocar aqui Colocamos a nossa fundação Vamos colocar aqui também a nossa porta já Colocamos a nossa porta Vamos colocar agora a porta mesmo, né? A gente colocou o Dalray Agora vamos colocar a nossa porta Colocamos a nossa porta Muita animação do Minecraft Igualzinha do Minecraft Até o som lembra bastante Beleza, ó Vamos colocar aqui agora a nossa fornalha Pra gente poder rotacionar os nossos itens Você segura a letra E E ele vai rotacionar E vamos colocar pra cá Isso mesmo Vamos colocar aqui, ó Ok, pessoal Vamos colocar aqui uma tranqueirinha só Vamos colocar aqui 16 Vamos ligar Me fala se não parece, pessoal Com o Rust Legacy É muito semelhante, cara Mas muito mesmo Aqui a gente não começa com a pedra E nem com a tocha A gente começa com o machado e picareta E um flare Pra gente poder andar de noite A gente também encontra cogumelos Pelo meio do mapa Pra gente poder recuperar a nossa fome Beleza, vamos comer aqui, ó Temos também plantação A gente pode plantar as coisas aqui Bom, acho que aqui por perto Não vai ter nada de sementes Mas a gente consegue colocar ali, pessoal A planta de tecidos, né? Eu não vou falar o nome Porque senão depois dá problema E tem isso daqui, pessoal Que me lembrou bastante o The Forest No The Forest A gente consegue colocar algumas Estacas no meio do mapa Pra sinalizar nossa base Ou locais que a gente quer visitar Aqui não é diferente Aqui a gente tem a mesma coisa A gente coloca aqui E pode selecionar a cor, ó A gente pode colocar a cor que a gente quiser Em cima da bandeirinha E se a gente for lá longe A gente consegue ver ainda de longe Porque vai ficar o símbolo em cima Isso é bem interessante, cara Gostei bastante E lembra muito o The Forest Vou mostrar pra vocês também O baúzinho que tem aqui no jogo Tá? Vou colocar ele aqui no chão E esse baú pra guardar os itens Lembra muito o baú militar Que a gente encontra no Rust Aquele baúzinho verde Lembra muito, cara E aqui a gente pode colocar nossas coisas Um baú bem pequeno, né? Bem pequeno mesmo O mapa ainda não tem localidades, tá? Não tem Ragtown Mas tá em desenvolvimento ainda Vamos ver se vai sair alguma coisa mais pra frente Isso aqui é realmente só pra vocês conhecerem o jogo O jogo funciona em PC fraco Eu vou tentar trazer pra vocês o teste no meu notebook E olha que o meu notebook é ruim E rodou, cara Melhor do que o Rust Legacy Pra vocês terem noção E vamos ver, cara Vamos ver se o jogo continua em desenvolvimento Pode ser que tenha futuro Sim, pode ser E eu vou deixar pra vocês aí também O Discord deles E a página do Facebook Vai lá, segue eles Pra não perder nenhuma novidade sobre esse jogo O jogo sim funciona em PC fraco Então quem quiser comprar Tem lá na Steam É só vocês ir lá Comprar o jogo R$9 E jogar ele, beleza? E coloca pressão sobre os desenvolvedores Sobre o desenvolvedor, né? Que é só um cara Pra ele continuar o desenvolvimento desse jogo E lançar novas versões pra nós Beleza? É isso, é nóis Até a próxima Valeu Fui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau